Ah, minha mãe apareceu! Minha mãe querida. Isso aí, filma, mãe. Isso aí, filma. Esse é o Wilson França, gente. Botapuguês fazendo esta festa de arromba, né? Pra todo mundo curtir esse momento gostoso de aniversário da esposa, né? A esposa que tá fazendo quantos anos hoje? 70 anos. Olha o senhor aqui na imagem, 70 anos. O que o senhor pode falar pra sua esposa nesta hora, minha tia querida, tia Elza? Opa, tia Elza é gente muito boa. Chega pra lá, fica à vontade aí. Fica à vontade. Fala uma mensagem pra esposa, uma declaração de amor pra começar este vídeo. Não, se eu... A mensagem, eu tenho todo dia pra ela mensagem, eu amo ela. Se eu tivesse de casar hoje, com 66 anos que eu tenho, e ela tá fazendo 70, se eu tivesse de casar hoje, eu ia até no fundo do mar, eu ia onde que ela tivesse, tentar ir pra buscar ela e ela ia casar outra vez. Então quer dizer que o amor é verdadeiro, o amor é real. Ela tem 42 anos que ela tá me tolerando e ela vai me tolerar mais. Tá filmando. Tudo isso porque o senhor é botafoguense, ela se apaixonou de primeira mão. É, nós que somos da família, falar botafoguense, ninguém vai ser reprimido. Olha aqui, mãe. Mas a palavra certa não é botafoguense, é selefogo. Selefogo. Embora que tá numa fase, reconhecendo que tá numa fase muito boa, mas só de falar Botafogo, já sabe, já acabou, já falou tudo, seleção. Quem foi Botafogo, quem foi dos nossos avôs, bisavôs, que tem Botafogo, era Botafogo. Hoje não tá numa fase boa, mas é Botafogo, continua sendo Botafogo. Tá certo, vocês ouviram aí a voz da sabedoria, a voz da sabedoria. Depois tem mais. Depois tem mais, né? Quem sabe torcer. Essa aqui, gente, é a netinha, né, netinha. Fala um feliz aniversário pra sua vovó, vai. Você gosta da sua vovó, aniversário, então eu gosto da vovó. Fala bonito. Você me falou que ia falar também? Tá com vergonha. Você é minha princesa também, uma das minhas. Pois é, galera, nós estamos aqui no aniversário da tia Elza, ela que está completando 70 anos de idade, mas com cara de 39. Que chique, né? Pois é, a festa... Chique de classe. A festa não é só da tia Elza, mas também do Sidney, pendurheiro. Não pode falar isso não, né? Chega lá, Daniel. Não tem Deus para o Deus. Sidney, França, que também completa mais anos de idade. Depois a gente explica isso, né, baixinho? E o churrasco tá bonito, gente, ó. Tá. Isso aqui é frango gigante, olha lá, ó. Frango gigante. É o churrasco bonito do aniversário. Daqui a pouco nós vamos entrevistar quem mesmo? O Valsi e o Vânio, o Tivânio, tá chegando aí pra ser entrevistado. Daqui a pouco. Ele tá vindo do exterior, né, ele já mora um pouquinho, né? Aí agora mandamos um taxista lá buscar, ele lá já tá chegando aí já. Tá vendo, né? Uber não, Uber é coisa de pobre, é taxista, né? É, futurista particular, foi de limousine ainda. Mas aqui, tá aqui do nosso lado, gente, ó. Nosso amado irmão que vai desejar um feliz aniversário pra tia Elza, sua sogra querida. Ô, dona Elza querida, ó. Feliz aniversário pra senhora, tá? Sogra boa? Muito, maravilhosa. Ih, coisa boa. É igual mãe. É igual mãe? Isso. Só vive rindo, tia Elza, vou te contar. Ah, fenômeno. É ou não é? Isso aí. Essa moça aqui é esperta demais da conta. Ela fez uma comida gostosa. Ô, dona Sônia, essa das mãos de ouro, né? Mãos de ouro, mãos de fada. Tá de parabéns o rango, viu, dona Sônia? Obrigada. Parabéns. Dona Elza, é essa. Obrigada. Agora vamos entrevistar o rapaz. Oi, oi, foi muito rápido. Sessão I Love You na festa. Sessão I Love You na festa. Breve casamento, aguardem. Vamos que vamos, gente. Essa daqui é uma das mãos de fada também, que fez a comida junto com a nossa irmã que entrevistei agora. Olha, muito obrigado. Tá gostoso demais o rango. Ninguém tá nem conversando direito de tanto se alimentar aí desse rango gostoso. Abençoar Deus que te abençoe, viu? Obrigada, amém. Uma mensagem pra sua irmã, vai lá. Aniversário antes, sua cunhada e irmã querida. Agora o meu coração. Aleluia. É isso aí, gente. É só alegria. Olha o casal aí, ó. Vamos registrar esse momento bonito. Esse momento da festa de aniversário, né? Da tia Elza. Olha o meu Vim. O Glória. O Vim tá aí, ó. Botafogueira, gente boa. As crianças lá do outro lado fazendo a maior festa, né? Glória a Deus. Aleluia. Tudo na bênção. Glória a Deus. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, né? Ô Glória. Por isso nós nos alegramos. Vamos entrevistar mais pessoas. Quem está aqui é ela. A famosa loira do chapéu barrom. Tudo bem, loira bonita? Loira bonita, vai lá. Fala pra gente o que você tá achando dessa festa de arromba da sua cunhada. Melhor ainda você me filmando que aí é meu dia. Atenção, atenção, solteiros de prantão. Atenção, atenção, solteiros de prantão. Sai encomendou a casinha. A loira do chapéu marrom está aí, ó. Ficou bonito o chapéu. Chique, boiadeira, né? Ficou bonito demais o chapéu. Esse aqui é o Davi sobrinho, né? Essa daí é a nossa nova guiada. Viva, prima, Renata. O quê? A nossa nova guiada. A sobrinha, a sobrinha, a sobrinha, não sobrinha. Ô, Renata, fala alguma coisa bonita pra sua tia que está aniversariando. Parabéns, tia, te amo muito. Beijo. Ô, Glória, o Sidney também tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, primo. Coração, ó. Ah, glória a Deus. O Sidney, pra quem não sabe, é o homem do barulho. Deixa essa história pro Davi contar. Explica aí, por que o Dinei tem o apelido menino do barulho? Hein? Principalmente quando eles tomam muito leite, Coca-Cola, essas coisas que fazem fermentação. Eles vão brigados. Aleluia. O amor é lindo. Olha lá, fazendo carinho no amado dela. Olha lá, que bonito, né? Tô lembrando daquele... Tô lembrando dos versículos de Salomão. Salomão. Toda riqueza e melhoria. Pastor Valter França, boa tarde. Boa tarde, sobrinha. É tarde ou é de manhã? Nem sei, nem sei. Quantas horas? É uma hora e vinte de hoje. Eu só tenho hoje, não tem amanhã não. Tá vendo aí? Pastor Valter França. Prazer. A festa tá linda, tá maravilhosa, tá bonita, a família toda reunida, glória a Deus, né? Pra nós é uma honra muito grande gozar desse privilégio, ainda ter famílias, estar junto com elas. Glória ao bom Deus. Uma mensagem pra tia Elza, pro Sidney. Para a Elza, é a mensagem do poeta Valter. Você viu falando do poeta Valter? É esse que nos fala. Elza, você é uma flor tão linda, que nasceu pra ser cobiçada. Tem direito de gozar os seus carinhos, pode amar e também ser amada. Você conhece esse repertório, Jhonny? Que que é isso, hein? Você nem tinha nascido nesse negócio que eu tava visto. Tio, eu sei, Dinei, seu sobrinho também, você tá aniversariando. Há uma mensagem. Professor de história. Professor de história, Dinei. Dinei, sacrifique a memória. Seja um estudante de valor. Se hoje você é um aluno, amanhã você vai ser um professor. Você tá vendo, é só artista, Cíntia. A Cíntia vem com a camisa do Botafogo, o Botafoguense. Cíntia. Tem um mês que Botafogo não toma um gol e aí está invicto. Chora, Flamenguista, chora. Ah, meu Deus do céu. Chora, Flamenguista, chora. Qual é a mensagem que você dá pra sua mãe, aniversariante, o seu irmão? Pois é, né? Hoje é dia do aniversário do meu irmão. Eu desejo toda a felicidade pra ele, prosperidade, sua família. E a minha mãe, que eu amo de paixão, que ela viveu mais de 70 anos. Ela e meu velho. Aleluia. Essa é a Cíntia, gente. Ei, coisa boa. Tô aqui do lado da minha prima. Nós vivemos tanto tempo fazendo bagunça junto, né? Aí depois vem a nova geração, a nova geração. É alegria, né? De ver a família crescendo. Todo mundo feliz na comunhão. Ô, Glória. Ô, Glória. Chegou aqui o professor Geraldo. Vamos lá. Professor da NASA, né? Da NASA. Da NASA. Ô, Tí Geraldo. Pensa, tio. Te abençoe. Jesus te abençoe, querido. Ô, Glória. Eu tô lá daquele professor de escritologia, Walter França. Pastor Walter França. É, rapaz. Professor de escritologia. O homem não é brincadeira, não, né, tio? Não, o homem é cheio de talento. Ô, Pensa, cura. Cheio de fé e do Espírito Santo, como Estevam. Glória a Deus. Agora são professores de ser louvado. Deixa eu vou aqui pra Jesus também. Ah, é mesmo. São dois professores, né? São dois professores. O Tí Geraldo no coração, o Tí Ovaldo no coração. Ele fala sete homas. Sete homas. É claro que fala. É isso aí. Eu falo muito mal. Mas um assumado, sim, breve. Desprevinte temporas múltiplas. De novo. Consumados, em breve, desprevinte temporas múltiplas. Ser latim. Latim. É, este morreu cedo, mas foram longos em seus dias. Após a neva, espero o último. Após as trevas, espero o último. Lamulto ou se de múltiplo? Não múltiplo, se de múltiplo. É, não múltiplo, se de múltiplo. Depois das... Não múltiplo, se de múltiplo. Nem tudo pode ser dito a todos, nem todos podem saber tudo. Eita, nós. Agora uma mensagem pra aniversariante de hoje, que é a Elza. Nós entregamos a irmã Elza no altar do Senhor, pra que o Senhor cuide dela, dos seus filhos, Jesus, Nora, Netos, e que ela seja uma bênção nas mãos do Senhor. Amém. Seu sobrinho barulhento, o Cíndio, ele também tá aí comemorando aniversário. Ah, o seu sobrinho também, Cíndio, seu filho, tá comemorando aniversário da senhora. Meus parabéns, irmã Elza. Que Jesus seja o seu alicerce, a sua bênção na sua vida. Aleluia, falou a voz da experiência. Tá aqui pra onde precisar? Só? Só talaia. Olha, que chique. Tá aqui também, o amor é lindo, gente. Vamos entrevistar aqui o casal. Ah, não, o casal já falamos com o Davi, agora com a esposa. Que não para de fazer carinho nele. O Davi, lá do seu bem-querer, essa menina tá mais bonita que a fã do IP quando acaba de nascer. Segura-se, a fã. Segura, tio. Luz, a passarela aqui, lá vai ela. A festa tá bonita, a festa tá boa demais. Mandaram entrevistar a tia Sônia e deixar o resto para trás. Vamos entrevistar a tia Sônia? Mandaram entrevistar a tia Sônia, para ela é uma honra. E com essa grande honra, eu vou até para a Amazônia. Opa, lá na Amazônia, tá aqui a Calguel, com o chapéu tão bonito, que as moças olham e falam Ah, queria ter um chapéu, até que parece que eu morro. Eu não começo a morrer, eu vou. Esse ano deu. Oi, Glória, aniversariante de hoje, não é ela, mas é a tia dela. E bom, qual que é a mensagem que você deixa para a tia Elza? Um beijo a Elza, eu te amo. Não é nem ela, é a filha dela. É a doutora Rosi França, gente, doutora Rosi França. Doutora, 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 doutora Rosi França, gente. É uma das primeiras doutoras França que não tem pança. Eu estou aqui relembrando, né, o papai, o papai que enchia a mão da senhora. E foi beneficiada na... Eu esqueci de dar uma coisa na cabeça agora. E foi beneficiada na elegância. Ela é bonita igual eu, né? Eu sou bonita igual você e sou bonita igual minha tia Sonia, só porque ela é França. Tá vendo que o sobrenome pesa, é ou não é, tia? Eu não sei se é. Tudo certo. Tudo certo. Essa é a tia... Minha filha, se você só fala certo, vai para o deserto. Essa é a tia que tem mais experiência, gente. A Malene é a matri... Eu não vou para o deserto. É, na família. Tia, só está fazendo os versos aí, mas conta um pouquinho da história para a gente, já que a senhora é a pessoa que tem mais sabedoria da família, né? A mais velha das irmãs. Conta aí uma historinha do passado da tia Sonia, para a gente ficar sabido. Vai lá. Não, no momento eu não estou lembrando. Não, agora a senhora fez a tia Sonia. O que a senhora fez? Eu já ouvi tanta história. Ela está com vergonha. O que aconteceu, tia? Olha, essa garota já foi muito levada. Essa garota já foi levada? Quando meu pai guardava o bolo do seu amigo dentro da nossa casa, ela comeu quase todo e me botou na enrascada. É verdade isso? É verdade. É porque eu era mais inteligente, já estava grandinha, mais inteligente, ela era uma bobinha. Aí ela comia um pedacinho e deitava no banco de bruxo de borriguinho, de pontinha para cima. É a mamãe da doutora Rosi França, gente. A tia tia da doutora Rosi França. A tia Sonia, quando era criança, ela era a tia que ela levava presentinho para a gente, bem pequenininho, levava calcinha. A família era muito grande, a família era muito grande. Aí ela levava para a gente, eu lembro direitinho. E ela chegando com os presentinhos para a gente, era muito bom. É bom demais, né? Por falar em presente, uma mensagem para a tia Elza, uma mensagem para o Dinei. Ambos estão fazendo aniversário hoje. Isso é um prazer e muita alegria mesmo, porque a Elza é uma cunhada que eu muito amo. Fiz um sacrifício para estar aqui, mas fiz o que eu... Glória a Deus, aleluia. Tia Sonia, já deixou a mensagem para a tia Elza? Por horas, não. Mas poderei começar. Se você tiver paciência para me escutar, eu vou começar a falar. Eu vou começar a falar que a senhora pode continuar a rimar, porque o negócio está bonito demais e eu quero ouvir já. Vai lá, deixa a mensagem, vai. O negócio está bonito demais? Você ainda não viu nada, rapaz. Vai aumentar cada vez mais. Vai aumentar cada vez mais. Deixa a mensagem para a tia Elza, vai lá. Para falar de meu cunhado, eu prefiro não rimar. Rima é para fazer hora. E assim não vai passar. É a tia Sônia. Eu vou entrar num diálogo de gente importante. Mas não vai falar de minha cunhada. Nesse momento eu não sou polícia, mas sou comandante. Eu não sou polícia, mas eu sou comandante. Falou a tia Sônia. Não é verdade, senão eu vou embora nesse instante. Não é mole, não. Mas é verdade. Tio Wilson. Mas é verdade. Tio Wilson, hoje não tem barulho não, né, Tio Wilson? Barulho? Esse homem aqui, gente, participou de um campeonato no Rio de Janeiro. O quê? Eu vou falar para vocês, ó. Esse homem aqui participou de um campeonato, de um festival no Rio de Janeiro. O Cristo estava com os braços abertos e tinha uma galera lá, cada um fazia um barulho. O barulho desse homem foi tão grande, tão grande, tão fedorento que o Cristo de braços abertos fechou. Sapato, você pula. Agora você quebrou, não, quebrou no tunuzelo agora. Sapato, você pula, vai. O que é isso, rapaz? Eu isso aí defamo com a aluna, eu posso até de processar, mas não vou fazer isso em consideração da sua família, né, do seu pai e da sua mãe. Não vou processar, não, mas é processar. Eu só estou falando uma verdade, gente. Ó, não é à toa que deixou as duas aqui para tomar conta dos bolos, dos doces. Porque senão, meu filho, é igual formiga, né? E depois é o Vasco que aguenta, e a gente também. E haja paciência. E haja paciência. E eu vou aguardar que me retirar. E a gente está gostando da festa? Qual a mensagem da mesa, Joutinho? Muito boa, muito boa, muito bem organizada. Nosso querido tio viu isso aqui, ó. Outro barulhento. Outro dia eu tive aqui, ele me arranjou um monte de muda de banana, já está tudo plantado lá, daqui a pouco já está tudo dando. Aniversário da Dona Elza, muito bom. Tá certo. Meu parecido pai gostava muito do senhor, falava muito do senhor. Estava sempre lá no Defesa Civil, e eu me lembro como se fosse hoje, né? Que Deus continue abençoando, viu tio? Rapaz, tem CD do seu pai até hoje lá, que ele tinha o maior carinho, gravava, ainda escrevia que era para mim, ainda não é? Está guardado o leitado, o comunicado. Teu pai era um cara maravilhoso. Obrigado. Maravilhoso. A sensação de parabéns. Obrigado. Deus abençoa. Vamos entrevistar mais gente, né? A Renata nós entrevistamos agora há pouco. E o João? Já, e vamos entrevistar de novo lá. O João, olha, o João. Nossa, é. E a do João ali, olha. O João está doido para a gente entrevistar. Gente, esse momento está muito importante. Nós vamos falar agora com ela que vai para a Espanha. Garota, eu vou para a Espanha. Como que é esse Ibiza? É isso mesmo? É isso mesmo. E quando será esse momento lindo? Depois de amanhã. O que é isso, gente? Está vendo aí? Que legal. Aqui, meu chá, abençoa. Boa viagem. Está bom, prima? Obrigada. E quando eu conversava com ela, o seu filho sumiu, desapareceu. Essa aqui vai vir a janta. Você vai para onde? Você vai viajar para onde? Rio Novo. Rio Novo. Rio Novo. É para o Rio Novo, irmão? Vai de jato. Jato. Que momento maravilhoso, né? Está aqui o nosso amado primo. O primão está aí todo feliz, né? Esse padeiro aí é pera. É o dono da experiência, né? Ele faz os pães mais deliciosos da cidade de Rio de Fora. Os pudins. Os pudins, as caçarolas. Aproveita aí. Vai lá. Deixe o seu comercial. Atenção, atenção. Você quer se deliciar? Visita a padaria do nosso primo aqui, ó. Onde que fica, primo? Passa o mexeiro. Vai lá. Eu trabalho na padaria, eu compro cabana. Aê. Avenida Getúlio Vargas. Isso, isso. Depois eu vou lá. O número eu não sei, não. Depois eu vou lá comer pão de graça, viu? Tem um monte de namorada lá. Não, eu vim lá. Faz fila, gente. Faz fila, faz fila. Mensagem para a tia. Vai lá, capricha. Não, não. Aniversário para a tia. Tia, feliz aniversário. A gente te ama muito. Aleluia. Pensou, tia. Só vai ter que me aturar. Aturar essa galera todo dia falando a mesma coisa. Feliz aniversário. Nós te amamos muito. Bom, eu já falei também. Vamos lá, gente. Fui para uma festa. Está bonito demais. Dona Zilma. Nada, vou perguntar aí. Dona Zilma, qual a deseja um feliz aniversário para a tia Elza? Capricha. Feliz aniversário. Para que Deus proteja a família inteira. Aleluia. Aleluia. O Dinei também está fazendo aniversário. Feliz aniversário, Dinei. Deus é bom. Está aqui o bigode dele. É um bigode doce. Que gosta de açúcar. É bom demais. Esse moço aqui é o barulhento da família junto com o filho dele, né? É onde tem paz e onde tem a paz. Lá chegando, a gente tem paz. Parabéns. Chegou aqui para encontrar paz e alegria. Minha vida é isso aí. Minha família é uma bênção. Paz mesmo. Bandito. Agora falando sério. Trat, parabéns à festa. Trat, festa de arromba. A festa não é um bolinho para a dona Elza. Um bolinho, gente. Deixa eu mostrar o tamanho do bolinho. Ele falou que é um bolinho para a dona Elza. Deixa eu mostrar o tamanho do bolinho. Tem um metro de bolo aqui, né? Um metro de bolo. Ele falou que é um bolinho. Ele falou que é um bolinho para a dona Elza. Ai, Jesus. Gente, daqui a pouquinho tem mais. Eu vou, mas eu volto.